Saudações transportadoras, Léo Doca na área, estamos de volta aqui depois de um probleminha técnico direto da Fenatran aqui no estande da Iveco. A gente estava batendo um papo aqui com o Gesiel Tasso e ele está contando para a gente o que tem hoje no estande da Iveco. Além da surpresa na nova daily, tem serviço, tem produto e eu fiquei sabendo que teve aí uma remodelação nos pesados. O que tem de novidade no High Road? É isso aí, Léo. Tanto no High Road quanto no High, para a linha 2021, a gente tem um facelift aí que tem uma pintura diferente no para-choque e na lateral. Então, quem vier na Fenatran vai poder conhecer e conferir aqui ao vivo. E olha, se você estiver interessado, se você quiser vir aqui conhecer as novidades da Iveco aqui na Fenatran, não se esqueça, hein? De hoje até sexta-feira, das 13h às 21h, aqui no SP Expo em São Paulo. Fica aqui na Rodovia dos Imigrantes, é bem fácil o acesso. E o acesso à feira, a entrada é gratuita, basta você fazer o seu credenciamento em fenatran.com.br. E se você não pode vir, se você está em outro lugar do Brasil, você acompanha aqui com a gente a nossa cobertura em tempo real e ao vivo, três vezes ao dia, direto do SP Expo. Falando do estande da Iveco, a Iveco vem aí de alguns lançamentos, tem se posicionado bastante agressivamente no mercado. Lançou a Daily City no ano passado. Lançaram também o High Road, que é o caminhão do caminhoneiro. E agora com a nova família Tector, né? É isso aí, com a nova família Tector, que vai do 9 até o 31 toneladas. O 9 e o 11 toneladas são os produtos que a gente acabou de lançar recentemente. E do 15 até o 31 que nós já tínhamos, com o facelift também, com a frente nova, muito mais moderna, muito mais, tem um design e também a parte aerodinâmica para atender os nossos clientes aí de uma forma mais adequada. E além do Tector 9 e 11 toneladas, que tem uma das maiores cabines do mercado, a Iveco também oferece, dentro da linha Tector, o Tector Auto Shift, que é um câmbio automatizado Eton e tem 12 características. Foi feito pela Iveco, a pedido da Iveco, e aí a Eton fez uma caixa específica para esse caminhão. Exatamente. E dessas 12 funções que tem no nosso câmbio, 4 são exclusivas e patenteadas por nós. Ou seja, nós temos a melhor caixa automatizada do mercado. A melhor solução automatizada para o semi-pesado é do Tector. Você vê como é que é pensar nas coisas, né? Por exemplo, se você fez uma parada no acostamento da rodovia e precisa retomar, sair de novo com agilidade, nesse Tector Auto Shift tem uma função que você faz a aceleração e ele te entrega bem mais torque naquele momento que é necessário. Além disso, além dos caminhões, estou vendo aqui que tem uma área ali do Iveco Connect. Pessoal, tem uma tendência no setor de serviços conectados e a Iveco não está de fora não, viu? O que vocês oferecem nessa questão de telemetria e acompanhamento? É isso aí, Léo. Nós estamos lançando o Iveco Connect, é um serviço para o nosso cliente de telemetria e gestão de frota. O cliente vai poder acompanhar em tempo real o que está acontecendo com o caminhão dele, onde ele está, a parte de consumo de combustível, de performance, a dirigibilidade do motorista, como é que ele está conduzindo o caminhão. E a gente faz esse monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de uma sala de controle que nós temos lá em Sete Lagoas, dentro da nossa planta, onde a gente consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo com todos os caminhões que possuem o nosso serviço. Nós estamos lançando isso agora aqui na FENATRAN, em primeira mão, para comercializar a partir do ano que vem. Ô, Gesiel, e quem não tem um Iveco Zero, quem já adquiriu um caminhão anteriormente, alguns anos atrás, vai conseguir ter esse serviço também? Vai conseguir também, através da nossa rede de concessionários. Quem tiver interesse de colocar o Iveco Connect no seu caminhão e participar desse monitoramento que nós vamos conseguir oferecer para o cliente, também vai poder fazer. É só procurar a nossa rede de concessionários a partir do ano que vem. A gente estava falando do conceito do stand, né? Na FENATRAN passada, em 2017, a Iveco estava em um outro local na feira e esse ano está em um lugar bem maior. Isso é mais responsabilidade e um stand turbinado esse ano, né? Sem dúvida. Mas isso vem de encontro à nossa nova linha de produtos, né? O stand está muito maior para poder atender aquilo que o cliente quer. A gente está trabalhando a nossa linha de produtos para fazer, para atender as necessidades desses clientes. E com isso a gente trouxe toda essa nova linha de line-up novo de produtos, que vai com a nova daily, que você já falou, mas nós vamos falar um pouco mais amanhã. Não é hoje, né? Nós vamos falar mais em detalhes sobre ela. Tem o Tector 9, 11 toneladas. Nós temos também o 17300, que é um cavalo mecânico do Tector para quem carrega volume, que também é um lançamento que a gente acabou de apresentar ao mercado. E o 24 toneladas, que é o nosso carro-chefe, né? E aí na linha de pesado nós temos o highway e o high road, né? Então o high road com 360 cavalos, um outro high road de 440 e o nosso top de linha, que é o high, 560 cavalos, né? Gesia, olha como é legal fazer ao vivo. O povo que transporta o Brasil está assistindo a gente aqui, queria mandar um abraço para o Rodrigo Rocha, mandou um hashtag show aí. Show é a participação de vocês, que estão ao vivo com a gente, acompanhando aqui a Agência Transporta Brasil, que aqui é vida em movimento, viu? Mas, ô Gesiel, a gente pensa em stand, pensa em feira, pensa em relacionamento. O cliente VECO, o cara que quer conhecer os serviços e os produtos, ele pode vir aqui tomar um café, tomar uma água. Como é que está a estrutura lá dentro? Rodrigo, vem para cá conhecer o nosso stand, cara. Você vai ser o nosso convidado especial e todos vocês que estão assistindo a gente. A gente tem um bar aqui especialmente preparado para receber todos vocês. Ele é aberto a todos os visitantes da feira. A gente não tem nenhum tipo de restrição, todo mundo é bem-vindo e nós vamos receber todo mundo aqui com muito carinho e com muita atenção. Pode vir para cá e nós estamos aqui de portas abertas esperando vocês. E olha, se você não tem um bom motivo, se isso aqui não bastar um bom motivo para você vir para a feira, o Gesiel tem algumas novidades de promoções da IVECO que estão acontecendo aqui no stand, vão acontecer durante essa semana de FENATRAN. Como é que é isso aí, hein? Olha só, para quem comprar um caminhão durante esse mês de outubro e especialmente aqui na FENATRAN, na linha dele atual, nós estamos oferecendo dois anos do plano de manutenção essencial que cobre as manutenções preventivas grátis, por dois anos. E para quem quiser comprar um caminhão pesado ou um semi-pesado, a gente tem também dois anos de plano, o básico que é o óleo e filtro, dois anos também grátis aqui durante esse mês de outubro e aqui também válido aqui também na FENATRAN. Procure o nosso concessionário aí na região de vocês ou venha aqui na FENATRAN que a gente vai fechar negócio e vocês vão levar esses dois anos de plano grátis aqui nesse mês tão especial para a gente que é o mês da FENATRAN. Olha só, está valendo a pena, hein? E como se não bastasse, tem mais uma promoção do consórcio. Como é que é isso aí? Vai ter sorteio de caminhão? Vai ter sorteio de dois caminhões ao vivo aqui no stand na quinta-feira, dia 17 de outubro, às 8 horas da noite, está todo mundo convidado. Quem já comprou a cota de consórcio, o sorteio vai acontecer aqui ao vivo, e quem não comprou nós estamos vendendo aqui, no concessionário e aqui. E na quinta-feira nós vamos sortear, ainda dá tempo de comprar. Ou seja, então dentro da FENATRAN a gente vai conhecer dois contemplados do consórcio IVECO para participar e se você não tem a sua cota, se você tem interesse em conhecer os produtos e adquirir, é só vir para cá. A IVECO tem um time completo aqui de técnicos, engenheiros, pessoal de vendas para atender você. E uma boa abertura aí na nossa FENATRAN. Nós começamos bem, valeu aí, está de parabéns o stand. Muito obrigado, Léo. O stand está lindo, a gente está recebendo bastante elogio aí dos clientes. A feira está lotada, está surpreendendo bastante todo mundo aqui, que no primeiro dia de evento aqui a gente tem um movimento muito maior do que foi em 2017. E estamos recebendo bastante elogio, bastante clientes aqui visitando a gente. Estamos aguardando vocês aqui. Então, vem para cá, se você ainda não se credenciou, não tem problema, é só entrar no site da feira, no fenatran.com.br, colocar os seus dados lá, fazer a sua credencial gratuita e vir para cá. Lembrando que a IVECO está aqui na rua principal, entrou na feira, andou alguns poucos metros, já encontra o stand da IVECO aqui com todas essas novidades. E olha só, amanhã, quero um compromisso aqui com você, um convite especial, nós vamos estar de novo ao vivo aqui no stand da IVECO, para que você conheça de perto os detalhes da nova dele. Gesiel, por hoje é só, acho que está bem apresentado aí. Agora vamos esperar esse povo vir para cá, né? É isso aí, eu que agradeço a oportunidade. Léo, obrigado, obrigado a vocês que estão acompanhando a gente e venham conhecer a nova dele, que ela está espetacular. Muito obrigado a vocês que acompanham aqui a Agência Transporta Brasil pelo Facebook e pelo nosso site. E se você quiser saber mais sobre o Fenatran, é só acompanhar a nossa cobertura em tempo real em transportabrasil.com.br. Daqui a pouquinho a gente está ao vivo de novo com mais novidades direto da Fenatran.